De qualquer lugar do país e do mundo, eu sou Jair Lídia Amorim Campos, trabalho com o missionário R. R. Soares, está em campanhas especiais fora do país, e essa semana está quente, hein? Quente não só a temperatura em São Paulo, mas quinta-feira esfria um pouco, depois ainda volta a esquentar. Mas deixa eu falar, a temperatura é do poder de Deus estar operando. Ontem eu estive em Sorocaba, aliás, estive de manhã em São Mateus e à noite em Sorocaba. Foram duas reuniões poderosíssimas, onde Deus operou de uma maneira especial, onde tivemos grandes operações de Deus. Porque a Bíblia mostra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje o será eternamente. Quando alguém ora no nome de Jesus, crendo, as mesmas coisas devem acontecer. E nós estamos chamando a sua atenção que nesse programa, daqui a pouco eu vou orar, nós fomos orar, essa noite tem o pastor Jamil comigo, que é o nosso pastor lá de Maranhão, de São Luís do Maio, é responsável do estado do Maranhão, e Deus vai abençoar bastante. Eu quero convidar você a permanecer conosco, certamente Deus tem algo especial. Pastor Jamil, o senhor boa noite. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Muito boa noite, pastor Jaime, boa noite aos amigos. Com certeza ele é o mesmo ontem e hoje, será para sempre, continua operando, e certamente nessa noite fará maravilhas por aqueles que estão nos acompanhando. Eu tenho certeza que vai ser algo muito forte e especial. Oi, meu amigo Efraim, está preparado para ouvir testemunhos? Sim, senhor, pastor Jamil, muito boa noite ao senhor, também aos amigos de casa. Pastor, essa será uma noite de bênção, eu tenho certeza que veremos a manifestação do poder de Deus. E a evangelista Flávia, preparada também para ouvir testemunhos? Boa noite, pastor Jaime, boa noite a todos que estão nos assistindo. Pastor, eu tenho certeza que Deus há de manifestar o poder dele, e nós teremos muitos testemunhos. Deixa eu entrar aqui na palavra de Deus, que eu comecei a se dirigir a dar, em Mateus 13, 52. O que que diz aqui? E ele disse-lhes, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu contei que quando eu comecei no ministério, nós tínhamos aulas no seminário que foi preparado pela igreja, ministro do ministério, e nós tínhamos um pastor, um homem de Deus, chamado Diosdance, ele está na glória hoje, ele disse, olha, o bom pregador, ele dá uma mensagem de manhã, outra tarde, outra noite, ele dizia, eu quero ser um pregador assim. Mas eu notava que com o tempo, eu ficava com a mesma mensagem, parece que ele estava vazio, que não tinha mensagem. E aí eu li o livro de Kenneth Reagan, e ele fala sobre isso, que às vezes Deus insiste que é necessário falar mais de uma vez aquela mensagem. E é o estudo que vai sendo dado. Jesus fez isso em João 8, 12. Deixa eu pegar aqui, João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois Jesus, outra vez. Jesus tinha falado isso, mas teve que falar outra vez. Então você tem que ficar atento, porque aquela mensagem que você, eu já ouvi, não, você ouviu a mensagem. Mas cada pregação, ainda que usam os mesmos versículos, é que nós temos que entender. A Bíblia não é como um livro de ficção, romance, até um livro de história que você decora. Não, não, a Bíblia você lê mil vezes, na mil e uma você vai ter algo novo. E assim acontece, você vai lendo a Bíblia, Deus vai falando ao seu coração, quer dizer, a palavra vai entrando em você, a palavra vai se manifestando em você de uma maneira forte, de uma maneira especial. Então, às vezes temos que trazer aquela mensagem que você um dia já ouviu, mas é necessário, porque nela tem más lições. Nós não podemos ficar canhados, é claro, com oração. Não é porque você realmente não tem mensagem. É porque Deus está te chamando a atenção naquela passagem bíblica. Naquela história bíblica ali, tem muitas lições que devem ser aprendidas e que valerão muito para o dia a dia, valerão muito para as pessoas. Como essa que eu quero falar nessa noite, no segundo livro de Reis, entenda, no capítulo 6. Nós temos uma história aqui, é muito forte, do profeta Eliseu, quando ele é cercado pelo exército do rei da Síria. Mas não vou falar sobre isso agora não. Ele diz assim, e o rei da Síria, versículo 8, desculpe. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com o ser sério, dizendo, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te, te passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. E então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou o seu servo e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua cama de dormir. Quer dizer, o rei de Israel, o rei da Síria falou para os seus generais, para os seus príncipes. Pessoal, vamos colocar o nosso acampamento ali, porque o rei de Israel sempre passa por ali, e o rei de Israel não passou. Aí ele disse, mas em tal lugar ele sempre passa, também não passou. Isso não foi uma nem duas vezes. Algumas vezes aconteceu, aquilo mexeu, entendo aqui? Aquilo provocou uma indignação no rei da Síria. Ele reuniu seus generais, falou, peraí, pessoal, vai falar aqui, quem é que está levando nossos assuntos aqui para o rei, quem é o traidor, quem é o delator, né? Aí ele disse, não, tem um profeta lá em Israel, ele estava esquecendo do profeta que curou o seu general da lepra. Ele esqueceu disso. E aí ele, de vez com humildade, né, fala assim, poxa, então vamos saber onde ele fica, vamos convidá-lo, vamos conhecer mais do que Deus, mas que coisa profunda. Não, ele foi de maneira imperativa, de maneira, vamos dizer assim, como um mandão, né? E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo, este que está em Dotã. Ó, então deveriam convidá-lo, mas não. O que que ele fez? Entrou e virou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade para prender um homem, um profeta. Poderiam ter convidado, não passaria uma vergonha que passaram. Como? E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? O que que está acontecendo? A cidade está cercada? O rapaz ficou assustado. O Eliseu disse para ele, ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui que está a nossa mensagem de hoje. Não importa o que o inimigo está fazendo contra você, o maior é Deus. Se o inimigo tinha um exército, Deus também tem um exército. Por quê? O Eliseu era servo de Deus. O Eliseu servia ao Deus vivo. Então ele não tinha que se assustar com a presença do inimigo. Nós não temos que nos assustar com a evidência de uma doença. Claro, ninguém fica feliz, mas senão eu tenho um Deus. O maior é o que está comigo. Quer dizer, eu vou orar, eu vou entrar em oração, eu vou agir. E muita gente esquece de quem ele é, o que ele tem e entra em pânico. Mas a mensagem principal chega agora. Aí o diz assim, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que que era? Isso era o exército de Deus. Deus, ele pediu a Deus para dar uma visão aberta. O que os pregadores costumam dizer, os intérpretes, que é a visão aberta. Deus fez ele enxergar no mundo espiritual. Que se o inimigo estava ali com um exército físico, Deus tinha um exército espiritual. Agora que vem a mensagem principal. Qual é? É assim, e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, Fere-te, peço-te, essa gente cegueira. E feriu-a de cegueira, atenção, aqui que é a nossa mensagem. Conforme a palavra de Eliseu. Amigo, se você é homem de Deus, ele diz, sou eu, Isaías 44, versículo 26, que confirma a palavra do seu servo. Se você é homem de Deus, mulher de Deus, Deus vai confirmar a sua palavra. Apareceu uma doença, não pode se assustar. Quando você se assusta, é que você está crendo que aquilo ali é maior do que Deus. Quando você crê que Deus é maior, você invoca, Deus surgiu esse tumor no meu corpo. Um exemplo, né? Surgiu essa doença, em nome de Jesus eu amaldiço para ela assumir. Deus vai honrar a sua palavra. Você vai falar com convicção. Jesus falou, diga ao monte, vai embora, é que te lança no mar e não duvidar no seu coração. Crê que se fará o que diram, o que disser será feito. Feito por quê? Pelo poder de Deus. Quando você fala algo em nome de Jesus, dentro da palavra de Deus, seguro que você falou que Deus vai te honrar. Eu estava lá em Soracabon, eu falei de 20 pessoas curadas de caroças. Parece que não ia ter ninguém. Jesus falou, não, mas tem hora que passa que cessou e não teria mais. Fiquei firme ali, Deus leu. Deus dá. Ele dá mais do que... Estou falando só de caroças, do que tem um dia de curada, foi muita coisa. Aprenda a ser servo de Deus, que ele vai honrar a sua palavra. Pastor Jami, as pessoas devem aprender que Deus, ele confirma a palavra do servo dele. É verdade, pastor. O senhor estava falando aí, eu estava me lembrando também do capítulo 1 de Segundo Reis, quando o rei mandou buscar o Elias, numa atitude muito semelhante. E mandou 50 soldados e lhe falaram, homem de Deus, o rei manda você descer. Se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu. E não conseguiram levar o profeta na marra. Eles mesmos falaram, homem de Deus. Homem de Deus, exatamente. Se reconheceram que ele era homem de Deus, deveriam pelo menos ter uma reverência. Mas não tem, quer dizer, foram de uma maneira ali... Foram três capitais. O terceiro foi mais tranquilo. O terceiro disse, não, não vão morrer, não. Exatamente, ele disse, seja preciosa a minha vida aos teus olhos, vai comigo. E esse terceiro, o Elias foi junto, né? O segredo é esse, é ser servo de Deus. É obedecer a palavra no dia a dia. Não é só no dia da angústia, não. É muito bonito você querer ser servo de Deus. Só não, não. Tem que ser servo no dia a dia. Quando você é ofendido, você não luta contra a carne e o sangue. Você até abençoa a pessoa. Você não aceita as sugestões do diabo na sua mente. As ilusões que ele traz. Não, não. Você é uma pessoa que honra a palavra de Deus. Vai te honrar. No primeiro livro de Samuel 2.30, ele diz, eu honro os que me honram. Aprenda a honrar a palavra de Deus e Deus vai te honrar. Eu quero fazer já uma oração e Deus vai manifestar o poder dele agora, tá bom? Pastor Jaime, eu estou com dores. Eu faço que eu estou com dengue. Estou com dores nas articulações, dores nas juntas. Eu quero orar por você. Eu quero ver Deus se manifestando de uma maneira especial no seu corpo agora, tá bom? Você que está com dor em qualquer parte. Está com uma infecção, uma inflamação. Quem eu falei até com um tumor. Ele não deixou de ser Deus para fazer o impossível se tornar possível e cessar esse sangramento aí no seu corpo, tá bom? Essa hemorragia que apareceu, que há alguns dias já você está preocupado, entenda bem. Você achou que era uma coisa simples, mas os dias estão passando e o sangramento não para e você já está começando a ficar tenso, tensa. Está começando a ficar nervoso, nervosa. Não, não. Calma. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Vamos ramaldoçoar essa obra do inferno e Deus vai honrar a nossa palavra. Oremos, Pai amado, Pai querido. A tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. Ela diz, invoca-me no dia da angústia que eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu invoco o teu poder a favor do doente, a favor do enfermo. Falei de uma pessoa que está com sangramento e está durando alguns dias, ó Deus. Uma pessoa que está tomando um anticoagulante e está prejudicando essa pessoa. Deus, venha sobre ela agora. Venha sobre a pessoa que está tensa, venha sobre a pessoa que está nervosa. Venha sobre a pessoa que está com essa hemorragia, está com cisto, está com tumor. Ou, meu Deus, ou até mesmo a senhora com mioma, o homem com hemorróidas. Pessoa que está com sangramento sério. O outro está com sangramento nasal. Jesus vem e já fez exames, não tem nada. Mas essa pessoa continua tendo esse sangramento nasal. O outro sangrando até pelo ouvido. Tem gente, Deus, com uma aceleração no coração ou algum outro problema. Deus, problema intestinal, problema gástrico, problema respiratório, problemas psicológicos, psíquicos. Deus, tem gente que passa que a macumba que fizer, vai ser uma coisa ruim em cima da pessoa. É uma depressão que não vai embora. É um pânico que não vai embora. É uma perturbação na mente. Isso está atrapalhando a vida desta pessoa que ela não está vivendo mais. Deus, alcança essa pessoa, a pessoa da fotografia, do documento, da peça de roupa, pessoa da família que está perturbada. Eu uno a minha fé com a fé deles. Levanto a minha voz e digo, Satanás, eu quebro o teu poder. Satanás, eu quebro o teu domínio. Eu digo, pega a sua dor, pega a sua enfermidade e saia agora. Em nome de Jesus, nós ordenamos que tudo aquilo que não presta seja agora destruído. Eu quero esse mal amarrado, repreendido. Toda a tosse, toda a crise alérgica, respiratória, a sequela da dengue, da zika, da chikungunha, todo o mal, saia agora. O poder que é nesse nome, eu amaldiçoa o tumor que está no corpo dessa pessoa, o câncer que apareceu, cessa esse sangramento, cessa a hemorragia, cessa o sangramento de qualquer parte do corpo deste homem, dessa mulher, dessa criança, desse idoso. Saia agora a bronquiolite, a criança que está internada com a bronquiolite, o homem que está internado com câncer, eu amaldiçoa esse câncer em nome de Jesus. Eu digo ao mal, fora, vai embora, em nome de Jesus, Pai. Vem abençoar essa água, colocando uma unção de fogo, de poder, de uma tal maneira que todos que participarem, que sejam curados, libertos, abençoados em nome de Jesus e Deus. Pessoas com depressão sejam libertas agora. Pessoas no vício do cigarro, da bebida, das drogas, têm um nojo nisso. Está abençoada a água com o propósito da benção, em nome de Jesus. Beba e dê para alguém beber. Glória a Deus. Respire. Faz o movimento aqui, você não estava conseguindo fazer. Pai, é Chico, Gunha, Zica, o que for é Dengue, vai lá, mexe aí. Sentiu a cura? Não tem que pagar a benção, tem que testemunhar. 11-21-26-5893, você fala com a pessoa que vai lhe atender. 11-21-26-5894, você digita, tá? É o zap de oração. Para o escritório é 11-3-1-8-1-90-22, 3-3-5-2-5-8-80. Mas ligue mesmo. Para o Rio de Janeiro, o zap do Rio é 21-9-90-77-34-68. E também para o escritório, que é 21-21-41-35-10, 24-48-16-10. Deixa eu lembrar os amigos a respeito, me lembra bem, das redes sociais. Jaime com Y de Amorim. No Facebook, no Instagram e no YouTube. No Facebook, não esqueça de compartilhar a página, tá bom? Compartilhar o programa e escuta a página, curta o programa. E nos comentários, principalmente, deixe os seus testemunhos. Seu testemunho, se tem testemunho que dá no Deus, tem que dar, tá bom? A Instagram é a mesma coisa. E no YouTube é Jaime de Amorim Campos Oficial. Aí quem não tem a inscrição, faça uma inscrição, tá bom? Tem coisa grande acontecendo. Pastor Jami, amanhã é quarta-feira, Dia da Família e o Maranhão não vai ficar de fora. Com certeza, Pastor Jaime. Nesta quarta-feira estaremos jogando fora no lixo todo o mal da família. Ali em São Luís, na sede estadual, comigo, na Avenida Guaxianduba, número 27. Nós temos os cultos nove, quinze e dezenove horas, orando pela família. Obrigado, Pastor Jabil. E amanhã aqui na sede de São Paulo, Avenida São João, setecentos e noventa e um, ao lado da República. Eu estou seis da manhã, o jejum. Nove da manhã, em jejum ainda. Meio-dia ainda, em jejum. Depois continua, duas, cinco e sete e meia da noite. São seis horários, com a entrega do azeite e o joga-fora no lixo. O que é isso? Você vai chegar na igreja, tem um impresso como esse. Nesse impresso, você escreve tudo aquilo que você não quer na sua casa. Aí você vai fazer isso ou não, a adoração. Ó, isso aqui mesmo. E ó, ó. Joga-fora no lixo. Doença. Miséria, pecados, vício da bebida, vício das drogas. É o que não presta, joga-fora no lixo. É um ato de fé. Uma faminta muito forte a quarta-feira. Vem que vai ser especial esse dia dezessete de abril, pra você vir e ser abençoado com o poder de Deus, tá bom? Demais, hein? E atenção, dia vinte e um, o dia do impossível. O impossível se torna possível. Amanhã o show da fé vai ser gravado aqui, nove, quatorze, dezenove e trinta. Tem seis horários, nove, quatorze, dezenove e trinta é o show da fé, tá bom? Seis horários. Aí deixa eu lembrar a todos os amigos, a todas as pessoas, que nós vamos ter o domingo, o dia do impossível. Eu não quero fazer pedido, eu quero que você apresente a Deus a sua causa, que não tem jeito, você vai falar com Deus. Aquilo que tá se tornando impossível, vai ser domingo, sete, nove, onze, quatorze, dezesseis, dezoito, vai ser demais. As campanhas que eu estou falando são bonitas. Pessoal de Guaianazes, segunda-feira, às nove horas da manhã. Alô, alô, Guaianazes. Otelo Augusto Ribeiro, quatro, cinco, nove. Na terça-feira, é no Emelinho, no Matarazzo. Na Mário Alves, trinta e sete. Ali no Pedro Nunes, na Caixa d'Água, tá bom? Dia vinte e nove, no Campo de Fora de Itapecerica. Deixa eu lembrar de dois dias também especiais. Dia vinte e seis, as gravatas que eu uso, as camisas de apó, o emblema da igreja. Tô tirando um pedacinho pra dar pra todo mundo um ato que nem Paulo fazia. É para o dia vinte e seis, a última sexta do mês. E no dia trinta, o dia da lembrança dos trinta e cinco anos de consagração. Eu vou dar um óleo especial. Lembrando, entenda bem que em outubro vai ser daqui a seis meses, a outra festa que vai, eu vou lembrar de quarenta anos que eu dirigi a primeira igreja, que foi a Igreja de Franca. Tudo bem? Falei bastante, vamos lá agora cantar um pouquinho. Quem é que can... Ah não, vamos mostrar um pouquinho já. Que eu comecei, mudaram tudo aqui, mas tudo bem. Vamos mostrar então a oração de quarta-feira, que é forte. Vai sair do espírito diabólico, eu desfaço com o mal agora, eu quebro o feitiço agora, eu desafio o inferno, eu desafio os principatos, as potestades, demônio que diz ser o guia de frente, demônio que diz ser o guia de cabeça, demônio que faz essa pessoa ver vós dentro de casa, ouvir vós dentro de casa, que faz o filho se levantar para afrontar o pai, afrontar a mãe. É um filho que está na rebeldia, é uma filha que está na rebeldia. Sai, coisa do mal, sai, encosto maligno, sai, encosto das trevas, sai, força das trevas. Vem comigo, meu irmão, vem comigo, minha irmã. É combate, saia, sai, o demônio das drogas, da maconha, da cocaína, do crack, o rapaz está na rua vivendo como um bicho, vivendo como um animal, eu quebro o feitiço, eu quebro o domínio das drogas, sai, vai embora, coisa do mal. E você, demônio da miséria, e você, demônio do desemprego, e você, demônio das tívidas, que essa família está toda endividada, vai embora, em nome de Jesus. E vai ser muito especial, de todas elas, você viu, aí vai ser todas elas. Agora, pessoal, vou mostrar testemunho isso aqui, quando tem São Mateus, tem um testemunho da irmã Maria, passa o seu testemunho aí, por favor. Como é que você estava andando? Eu só... Cadê o esposo? Marido? Não, ela só anda grudada em você? Claro, obrigado a mim. Imita aí que vocês chegaram aqui. Osmar, fica de lado um pouquinho agora. Anda agora direito, anda. Vem, vem, vamos lá, vamos lá. Aqui. Olha aí, vamos para lá de novo. Vamos para lá. Vim andando, sem poder, andando, doendo e tudo, porque eu ando só grudando nele. Agora estou andando sozinha. Igreja grudada nele, não vou nem de hoje, porque eu tenho medo de cair, né? Eu não tenho firmeza nas minhas pernas. Não tinha, meu Deus, não tinha. Agora eu tenho. Está até saltitando, né, Dona Maria? Agora estou bem, estou andando no doendo e tudo, não. E o marido olhando, porque ela chegou grudada, mas continua grudada o marido, mas sem precisar de auxílio para caminhar. Mas foram muitas coisas aconteceram lá. Essas campanhas estão bonitas. São campanhas fortes. Mas lembrando que sexta-feira e sábado tem orações assim. Estão aqui na sede. Vamos falar agora, voltar lá com a Rosalina, lá também em São Mateus. Eu cheguei aqui com muita dor, deste lado, nos braços. Eu não podia nem levantar os braços, nem a perna. E agora? Agora, graças a Deus, eu estou podendo levantar as pernas e o braço. Eu só vim até aqui. Quando eu descia daqui, ele caía. E agora? Agora? Que bonito, pessoal. Glória a Deus. Anda aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saí de casa com muita dor. Esse braço aqui, a perna, todos que... Não podia fazer nem assim, com o corpo. Aquela dor insuportável no corpo. E o braço, eu ia pegar o copo, o copo caía. Eu ia pegar o copo, ele desmontava. Não podia fazer isso, nem nada. Não podia fazer isso. Com as pernas, nem nada. Não podia fazer isso, não. Eu andava... Se eu andasse de ônibus hoje, amanhã eu estava de cama. São dez anos que eu estou assim. Dez anos que eu estou assim. Dez anos. Uma dificuldade principal? De abaixar. Abaixar, e eu não abaixava. O que você só abaixava antes? Só assim, ó. Consegui até o fim? Não. Só assim. Agora abaixa para a gente ver. Conseguiu? Consegui. Em nome de Jesus, eu não conseguia abaixar. Não conseguia. Para barrer a casa, era um sacrifício. Se cair uma coisa no chão, até comprei uma pá para me pegar as coisas que caíam no chão que eu não conseguia pegar. Hoje está curada. Hoje eu estou curada em nome do Senhor Jesus. É bonito ver os servos de Deus. Amigo, está acontecendo coisas bonitas. Amanhã é dia da família. Muito forte. Ver o povo. É bonito, né, Pastor Jabil, ver as pessoas se alegrarem com as operações de Deus. É verdade, Pastor Jabil. As pessoas chegam aos cultos, né, se arrastando com dificuldade e elas saem de cabeça erguida glorificando a Deus. Como aconteceu lá na porta formosa do templo, né? O rapaz era todo dia colocado para mendigar e chegou o dia que o Pedro deu algo especial para ele e o problema acabou. E tem que acontecer mais, nós temos que viver mais essa presença gloriosa do Senhor. Vamos lá. Vamos cantar um pouquinho com o nosso missionário Jesus Cristo e a bênção para você. Quando a vida estiver difícil É uma boa hora para orar Entregue a causa ao Deus no impossível Porque Ele está pronto a ajudar Somente pela fé que se é salvo Não deixe o inimigo te abater Ganhar a salvação Esse é o alvo O próprio Deus já vem te socorrer Jesus Cristo Tem a bênção para você Jesus Cristo Abre porta onde não há Jesus Cristo É quem vai te defender Jesus Cristo É quem vai te usar Jesus Cristo Tem a bênção para você Jesus Cristo Abre porta onde não há Jesus Cristo É quem vai te defender Jesus Cristo É quem vai te usar De fé em sede Glória em glória Tome posse da vitória Pela graça do Senhor E misericórdia E misericórdia Que fé impede Glória em glória Tome posse da vitória É pela graça do Senhor E misericórdia Glória em glória Quando a vida estiver difícil É uma boa hora para orar Entregue Entregue a causa O Deus do impossível Jesus Cristo Porque Ele está Porque Ele está pronto A ajudar Somente pela fé Que se a vida É que se é salvo Não deixe o inimigo Te abater Ganhar a salvação Esse é o alvo O próprio Deus Já vem te socorrer Jesus Cristo Tem a benção Pra você Jesus Cristo Abre porta onde não há Jesus Cristo É quem vai te defender Jesus Cristo É quem vai te usar Jesus Cristo Jesus Cristo Tem a benção Pra você Jesus Cristo Abre porta onde não há Jesus Cristo É quem vai te defender Jesus Cristo É quem vai te usar De fé em sede Glória em glória Tome posse da vitória É pela graça do Senhor E misericórdia E misericórdia E fé em fé De glória em glória Tome posse da vitória É pela graça do Senhor E misericórdia Jesus Cristo Jesus Cristo Tem a benção Tem a benção Pra você Jesus Cristo Abre porta onde não há Jesus Cristo É quem vai te defender Jesus Cristo É quem vai te usar Jesus Cristo Jesus Cristo É quem vai te usar Jesus Cristo É quem vai te usar Jesus Cristo É quem vai te dar Jesus Cristo É quem vai te dar É a Sônia Ela conta lá do Rio de Janeiro Que estava com dor de cabeça Também dificuldade para dormir O mal passou Após oração Quem conta pra nós Também é a graça Cementino Lá do Rio Ela conta que estava com dor de cabeça E pressão alta O Jailson Bezerra Aqui de São Paulo Estava com problemas de diabetes Após oração Foi curado A Marlene Santos Estava com embaçamento Na vista A Inês Silva Aqui de São Paulo Também estava com as vistas embaçadas O José Mendonça Lá do Rio de Janeiro Dor abdominal Quem conta pra nós também É a Cecília Lopes Ela aqui de São Paulo Contou que estava com febre E sintomas da dengue Após oração Os males desapareceram A Maria da Silva De São Paulo Deus abriu uma porta de emprego Para sua sobrinha Aparecida a dias de São Paulo A febre desapareceu A Rilda Arruda Do Rio de Janeiro Abdome A Francisca Silva O filho Estava com dor na cabeça Antônio Carlos Do Rio de Janeiro Estava com uma perturbação mental A Rosa Miller Seu neto João Pedro Estava com febre alta Finalizo com a Orlete Lima Aqui de São Paulo Estava com dor nos braços e nos olhos Foi curada Flávia, quantos? Oi, pastor Eu também tenho 14 testemunhos Por favor Eu começo com Edson Lopes Ele conta que estava com crises psicóticas E foi liberto A Conceição Fernandes de Minas Gerais A sua irmã sofreu um infarto E participando da oração da fé Ela recebeu alta e está bem Nair Nelo Dor no tórax e estômago O Geraldo Carvalho Do Rio de Janeiro Estava com dor No lado direito da costela Tomou da água consagrada E foi curado A Ângela Maria de Minas Gerais Foi curada do câncer de mama O Edilson Santos Do Rio de Janeiro Estava com dor na coluna E dor lombar A Marcy Domingas De Campo Grande Há um ano e três meses Ela estava com dificuldades financeiras Após patrocinar o programa Ela está sendo abençoada grandemente Marlene Dernardino De São Paulo Cinco familiares Em sua casa Estavam com sintomas de dengue Após tomarem da água consagrada Eles foram todos curados Luiz Lourenço Do Rio de Janeiro Estava com dor abdominal Rosa Souza Estava com anemia Lúcia Silva Opressão maligna Aparecida Tereza Estava com tontura E dor nas pernas Assunção Almeida De Minas Gerais Seu filho foi liberto Das bebidas E das drogas E eu finalizo Com a Catarina de Almeida Há três dias Estava com dor no estômago Após a oração A dor desapareceu É isso aí Catarina não é muito bonito Né? É o nome da minha neta Minha filha Vai estar indo Para o sexto mês Vamos lá pessoal São 19h31min Daqui a pouco Tem mais oração aqui Eu quero você ligando E testemunhando Você tem que ligar Testemunhar Ajuda só o zap agora Primeiro 21 26 59 3 Liga aqui e fale 21 26 9 24 É o zap O zap do rio é 21 9 90 77 34 68 Mas dá o testemunho Você tem testemunho para contar e não contou? Por que? Por que não contar? Estamos vendo aqui que Deus confirmou a palavra de Eliseu Mas por que que Deus confirmou? Vamos ver por que que Deus confirmou? Porque ele era bonitinho Não Não existe privilegiados 54 44 É o capítulo de Isaías O versículo é o 26 26 Ele diz assim Sou eu quem confirma a palavra do seu servo Amigo, isso aí Vale ser servo de Deus? Quer dizer Ele diz Ele oferece assim de cegueira Deus feriu a de cegueira conforme a palavra de Eliseu Deus vai honrar a sua palavra Vai honrar a sua oração Temos que aprender a ensinar o povo a ser servo de Deus Vamos lá Vamos ver o que acontece na graça dia de quarta-feira Oi amigos Tem um salmo que diz que todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão ao Senhor E todas as famílias das nações se prostrarão diante de Deus Pois do Senhor é o reino e ele governa todas as nações Eu quero dizer a você que não importa o quão longe o seu familiar esteja do Senhor Um dia ele pode estar prostrado diante dele em adoração Então comece a declarar isso sobre a vida dele Eu quero que você veja como tem sido linda as nossas reuniões da família Aqui na Igreja da Graça Toda a terra celebra a ti Com cânticos de júbilos Pois tu és o Deus Criador João 14, 21 Estão lembrados? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Este é o que me ama Aquele que me ama será amado de meu Pai E eu o amarei e me manifestarei a ele E 14, 23 Jesus respondeu-lhe e disse-lhe Se alguém me ama guardará a minha palavra E meu Pai o amará E viremos para ele e faremos nele morada Não quer dizer que andando com ele você não tenha lutas Não Que você não tenha adversidade Você tem Mas você não perde a paz Vamos repetir o Jó aqui Une-te pois a Deus e tem paz Quer dizer, você tem paz até na hora da guerra Quer dizer, até nos momentos de adversidade Como o caso do rapaz que o pai saiu de casa Mas ele tem a paz no coração Cada presença de Deus Dona Maria Helena, há quanto tempo a sua estar na Igreja da Graça? Ah, faz bastante tempo Assim, precisar o tempo mesmo Eu sei que são mais de 6, 7 anos E como que é participar da reunião da família? Ah, é muito bom Eu gosto muito daqui Dona Solange, há quanto tempo a sua estar na Igreja da Graça? Há 24 anos E como tem sido frequentar aqui as reuniões da família? Tem sido bênçãos, né? Nas campanhas do pastor Jaime Na campanha da família, por exemplo Eu ganhei uma vida, né? Para o Senhor, né? E a gente não entende os planos de Deus, né? Mas foi assim Um planta, outro colhe, outro rega Mas o crescimento vem de Deus, né? Eu ganhei uma amiga recentemente agora Para a honra e glória do Senhor Quando eu vim aqui fazer campanha para mim e para o meu filho Antes de eu terminar a campanha Eu já tinha conseguido o emprego, sabe? Eu consegui, meu filho conseguiu o emprego Foi uma benção maravilhosa Eu convido você a participar da nossa reunião da família Estamos localizados na Avenida São João 791 No centro de São Paulo E temos reuniões a 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia da noite A gente está aguardando por você O que é muito especial Como Deus opera, como Deus se manifesta E vai ser forte Pastor, eu chamei o lembrando da manhã Então os horários lá de São Luís do Maranhão 9 da manhã, 3 da tarde, às 7 horas da noite Na Avenida Guaxinduba, número 27 Estou ali no Centrão Histórico de São Luís 300 metros abaixo do Socorrão de número 1 Aqui na sede eu vou estar 6 da manhã 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia da noite, tá bom? Tem vários pastores aqui Nós temos aqui o pastor Henrique de Salto Na rua Barão do Rio Branco, número 1038 Amanhã, 9, 14 e 19 horas O pastor Ramos de Jandira, Conceição Samartino 201 9, 15 e 19, 30 Pastor Antônio de Mariporã, Tabelião Passarela 573 Vai ser especial Vou mudar aqui um pouquinho, diretor Me dá o pastor Fernando de Curitiba Porque aí eu estou falando das quarta-feiras Fica bom já ele entrar aí no gancho Dá para fazer isso? Pastor, pastor Fernando Boa noite, pastor Fernando Boa noite, pastor Jaime de Amor em Campos E amigos do SOS da Fé Eu sempre conto testemunhos de intercessões na terça-feira A Rosa Maria, ela escreveu esse depoimento para nós A neta dela de 15 anos Fez uma cirurgia Estava fazendo fisioterapia, usando muletas inclusive Porque esse joelho, mesmo apesar da cirurgia, não podia ser dobrado O médico cogitou que ela teria que fazer uma outra operação Mas através das orações Deus operou Deus operou A cura aconteceu A Rosa Maria está feliz Nós estamos felizes também E amanhã, quarta-feira Vamos nos consagrar e orar pela família Eu tenho cinco horários aqui Nove, meio-dia Quatorze, dezessete, dezenove e trinta Meu endereço é o mais fácil de Curitiba Estamos aqui na rua José Loureiro 603 Vem no centrão da capital Paranaense Eu deixo esse convite a toda Curitiba e região metropolitana Comigo amanhã, nove, doze, quatorze, dezessete E dezenove horas com trinta minutos Vai ser especial Aqui na graça de Deus Pastor Tony, lá do Carumbé Na Brasilândia Ele está na Estrada Láfaro Amanço de Barros Mil e setenta-nove Amanhã, nove, quinze, dezenove e trinta Pastor Patrick, na Igreja do Rio Pequeno Corifeu de Azevedo Marques Três mil seiscentos e vinte e nove Pastor Eudes Militão No bairro do Limão Avenida Nossa Senhora do Óbvio Noventa e nove Nove, quatorze, dezenove e trinta O pastor Diona da Machada Da Açailândia Na Castelo Branco, mil e setenta e um Ele vai estar a nove, quinze, dezenove e trinta O pastor Lucas Vai estar a Estael, né Na Igreja Cidade Operária Avenida Principal Unidade dos e três, número sessenta e um Nove, quinze, dezenove e trinta Aqui o pastor Pedro Gabriel Também do Coab Na Avenida Jerônimo Jerônimo de Albuquerque Quarenta, nove, quinze e dezenove e trinta Agora deixa eu fazer uma oração Pai amado, Pai querido Antes de chamar o nosso missionário R. R. Soares Eu quero abençoar as pessoas que estão sintonizadas com a programação Que estão passando por um momento difícil Alguém está com uma depressão Aprovode o odor dos joelhos Saia o odor onde você estiver É do alto da cabeça A plano dos pés Saia agora Em nome de Jesus Nós paralisamos esta obra do diabo Essa sequela de um tombo Sequela de um acidente A pessoa sofreu uma queda Teve uma fratura Que esse mal agora seja quebrado A do lado E saia Em nome de Jesus Cristo Pai eu abençoo a água Peço uma unção de fogo De poder De cura mesmo Para todos serem abençoados nesta casa Amém também a pessoa da fotografia Do documento da peça de roupa Abençoe também o animal da casa O petzinho, o cachorrinho, o gatinho Em nome de Jesus Amém Bele e dê para alguém beber Agora levante a cabeça Respire Sentiu a cura? Você não tem que pagar bem Você tem que publicar Ligue para nós É 0 operadora 11 Né? É 21 26 5893 Pode ligar agora Para o zap é 11 21 26 5894 Digite uma mensagem O escritório é 31819022 33525880 O zap do rio é 21 9 90 77 34 68 Lembrando também O escritório é 3181 90 22 33525880 Não vamos esquecer Todos podem participar Pelas redes sociais Jaime de Amorim No Facebook No Instagram No Youtube No Facebook No Instagram No Youtube Tá bom? Vamos agora Vamos receber o nosso Missionário R.R.S. Com aquela participação especial Amigos Tudo bem? Estão fazendo a abertura No SOS Para a gente conversar um pouquinho Sobre a obra de Deus E nós estamos estudando esse dia O Salmo 106 E hoje o versículo é o 39 Você sabe que o Israel Não obedeceu a Deus, né? Não pôs o povo que estava em Canaã Para fora, como Deus mandou E depois eles foram por laços Para ele Veja o versículo 39 Do Salmo 106 Assim se contaminaram Com as suas obras Se você fica observando Esse pessoal louco Que fala que menino Pode ser menina Menina Pode ser menino Você vai corromper Com as obras dele Como algumas mães fizeram Não, meu filho Nasceu menino Eu quero ele Uma menina Que maldade fez Fazendo com a criança E as autoridades Viam tomar posição Porque o estatuto da criança Fala bastante sobre isso, né? Mas tem gente que aí Fecha até os olhos E a gente não sabe O que mais fazer A não ser Apelar para o Senhor Deus E com amor Tratar as pessoas Para que elas possam Cair em si Do erro que elas estão tomando Isso não é de hoje não Do passado Já aconteceram Em várias gerações Coisas parecidas Então Eles se contaminaram Com as suas obras E se corromperam Com os seus feitos Só de observar A coisa passa Se assimila aquilo Daqui a um pouquinho As virtudes Que você tanto prezava Deixam de existir Para você Vamos fazer uma oração agora Pega a água Que você quer que eu abençoe A peça de roupa E vou abençoar você também Pai Entramos em tua presença E eu tenho o prazer agora De apresentar Todo copo Garrafa D'água Litro Balde Que for que a pessoa Trouxe para apresentar a ti E Deus Eu vou usar a autoridade Agora do Senhor Para mandar todo o mal Embora dessas pessoas Então eu peço Unja essa água Essa peça de roupa E eu digo a você Espírito da doença Da enfermidade Saia dessa pessoa Vai embora Não fique Você está proibido De tocar nessa pessoa Eu exijo a sua saída Agora Em nome do Senhor Jesus Você vai embora Com todo o seu mal Em nome de Jesus Pai Muito obrigado E amém Vamos falar agora Da manutenção Dos nossos programas Hoje Em cima Dessa linha amarela Aí vai aparecer Para você Na tela Do seu celular Vai toda a informação Para fazer a transferência Bancária Ou para você ajudar Para você ajudar Para o cartão de crédito Ou para você conseguir Pegar a agência e a conta Do banco Que você quer deposição Você quer o Banco do Brasil Você quer o Bradesco Você quer o Itaú O Santander Ou a Caixa Econômica Aí você vai anotar A agência e conta Direitinho E pode fazer O seu depósito Lotérica Você vai em qualquer um Me diga para o Caixa Quero fazer um depósito Doação Para o Show da Fé Para o SOS da Fé Fala para a Igreja Internacional Da Graça de Deus E fala o convênio Que é 30, 91, 20, 65 Repetindo 30, 91, 20, 65 E só isso aí é o bastante Ou então faz um Pix O Pix apareceu agora aí Você pode fazer Porque é o mais rápido sistema que tem Aí da sua casa Você faz agora E você que está fazendo esse Pix Presta atenção Eu vou colocar agora as missões E em seguida eu volto Para dar um abraço em você Maestro, vamos às missões? Na região que hoje compreende o Paquistão Floresceram algumas das civilizações Mais antigas do mundo Abrigando quase 300 dialetos E influências de centenas de culturas Como um tapete entrelaçado Com fios antigos e novos Nesse emaranhado de histórias Que formam o Paquistão Surge um novo caminho O evangelho da salvação Que tem ganhado cada vez mais espaço no país Costurando uma nova história para esta nação Olá missionário Meu nome é Sarah Moro no Paquistão Recentemente Minha família presenciou Mais uma das maravilhas de Deus Operada na vida da minha mãe Ela contraiu o vírus da dengue O que a deixou muito fraca Sem conseguir mexer o corpo Ou sequer ficar em pé Ela ficou internada 20 dias O que deixou toda a família muito aflita Eu acompanho o show da fé Através do Facebook E ali pedi oração pela vida dela E foi então que Minha mãe recebeu a vitória Agora ela pode andar e comer normalmente Por isso agradeço ao Senhor e a sua equipe Por orarem por ela Obrigada Senhor Jesus pelas suas obras Os missionários dedicam suas vidas Para que países como esse Sejam alcançados pela graça de Deus E é através do seu patrocínio Que a Igreja da Graça Torna isso possível Me tornei patrocinadora Em um tempo difícil Quando eu estava precisando de uma casa E foi quando Deus me deu a casa que eu pedi a ele E porque o patrocinador É uma benção na vida da gente Porque ele não só abençoa a nossa vida Só a vida da minha família E de outras pessoas mundo afora né Alegrem-se patrocinadores Vocês são fundamentais para que a obra de Deus seja feita E vidas sejam restauradas Vamos falar agora da manutenção dos nossos programas Hoje já é 16 do mês de abril Ainda tem mais dois dias Quem tem grandes pagamentos Mas se você ainda não nos ajudou Você pode hoje ajudar em nome de Cristo E como é que eu faço missionário Você que é patrocinador já sabe né Mas quem não é então eu vou falar Sobre esse QR Code aqui Você vai pegar o seu celular Vai enquadrar o QR Code Para tirar uma foto dele Não tire Vai aparecer uma coisa amarela Você bate em cima dessa linha amarela Aí vai aparecer para você Na tela do seu celular aí Vai toda informação Para fazer a transferência bancária Ou para você ajudar Para o cartão de crédito Ou para você conseguir pegar A agência e a conta do banco Que você quer depositar Você quer o Banco do Brasil Você quer o Bradesco Você quer o Itaú O Santander Ou a Caixa Econômica Aí você vai anotar Agência e conta direitinho E pode fazer o seu depósito Lotérica Você vai em qualquer um Me diga para o Caixa Quero fazer um depósito doação Para o Show da Fé Para o SOS da Fé Fala para a Igreja Internacional Da Graça de Deus E fala o convênio Que é 3091-2065 Repetindo 3091-2065 E só isso aí é o bastante Ou então faz um Pix O Pix apareceu agora aí Você pode fazer Porque é o mais rápido sistema que tem Aí da sua casa você faz agora Olha, o meu abraço de hoje Ele vem aqui no Evangelho de João De Lucas Melhor dizendo Capítulo 4, versículo 18 Que diz assim O Espírito do Senhor é sobre mim Pois que me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me a curar os quebrantados do coração Aprego a liberdade aos cativos E a dar vista aos cegos E a dar vista aos cegos Porém liberdades oprimidas E anuncia o inaceitável E do Senhor Vamos entender esse versículo duplo aqui Que é o 18-19 de Lucas 4 Jesus era Deus O Espírito Santo estava sobre ele Mas tinha um propósito Para ungir-lo Eu não sou Deus nem você Nós somos seres humanos Mas se ele vier sobre nós Vem com um propósito Para nos ungir Com uma missão especial Tá bom? Você entendeu, né? Então vamos voltar agora Ao nosso SOS Muito boa noite Missionário R.R. Soares E uma ótima noite A todos os amigos Que acompanham A mais um SOS da fé Programação essa Que fala da palavra de Deus Leva o evangelho A boa notícia Aí dentro da sua casa E tenho certeza Afinal Quando entramos em contato Com o evangelho Há uma transformação E nós sabemos Que a palavra Colocada ali em ação A fé colocada em ação Isso transforma vidas E tem pessoas Que já tem bênçãos Para contar Testemunhos De vidas transformadas E se você também É uma dessas pessoas Fique à vontade Para contar o seu testemunho Aqui no SOS da fé Eu vou passar agora Para você Os meios Pelos quais Você pode enviar O seu testemunho Até a nossa produção Calcenter do Rio de Janeiro Zero prestadora 2121 413510 Ou também 24481610 Já o Calcenter de São Paulo É o zero prestadora 11 31819022 Ou também 33525880 Você também pode fazer uso Do nosso WhatsApp Ou do Telegram É o mesmo número Para os dois aplicativos E através desses meios Você consegue enviar O seu testemunho Para a gente Através de uma De uma mensagem de texto E é de forma Totalmente gratuita Pode deixar salvo Nos seus contatos Inclusive 2199077 3468 2199077 3468 Se Cristo te abençoou Não deixe de compartilhar De contar Essas lindas bênçãos Bom, agora vamos juntos Acompanhar um testemunho Só que agora É o testemunho Da nossa TV Alguém lá de casa Colocou e já tem bênçãos Para contar também De vidas transformadas Vamos conferir Eu tenho a nossa TV Mais de 6 anos É muito bom Vale a pena Eu aconselho As pessoas Colocar na sua casa Meu esposo também Ele assiste também Ele tinha um problema De audição Mais de 25 anos Ele foi curado Assistindo o culto Dentro de casa Ele só escutou Um zumbi no ouvido E saiu Nunca mais Teve problema no ouvido Aí a gente vai vendo ali E vai aprendendo Ah, não deu fazer isso Não deu fazer aquilo Uma pessoa que é de Deus Não faz Aí a gente procura Cada vez mais aprender Viu só que bênção Que testemunho mais lindo E o próximo Pode ser o seu Você pode ligar Para a nossa central De atendimento Que é o 0800 201 4 mil E você terá Todas as informações De que você precisa 0800 201 4 mil É o número Da central De atendimento Da nossa TV E agora Eu quero falar Com você Nosso amigo Patrocinador Ou você que hoje Deseja se tornar Um patrocinador Aliás É mais do que um desejo É o próprio Deus Te chamando Para também ser Um patrocinador Dessa obra Que leva o evangelho Para as nações Leva boa notícia Para as nações Você está vendo Um QR Code Aqui na sua tela E ao apontar A câmera do seu celular Para ela Vai aparecer um link Que te encaminha Para uma página Onde você já terá Todas as informações Dos bancos Das agências E também das contas Onde a Igreja da Graça Tem convênio Mas caso você Prefira anotar Não tem problema Nenhum Eu passo agora Essas informações Para você No Banco do Bradesco A nossa agência É a 3378-2 E a conta corrente É a 29315-6 No Banco Itaú Nossa agência É a 0406 E a conta corrente 42717-9 No Banco do Brasil A nossa agência É a 0472-3 E a conta corrente É a 62120-0 Se você tem conta No Banco Santander A nossa agência É a 3795 E a conta corrente É a 1300021-5 Caso você também deseje Fazer a sua doação Através das lotéricas Eu passo agora O código para você E esse código Na hora E no momento Você precisa apresentar Para a pessoa Que irá fazer A pessoa que está ali No caixa Te atendendo E esse código É o seguinte 3091-2065 3091-2065 Se você também Quer fazer a sua doação Através do Pix E é muito simples Você está vendo um QR Code Aqui na sua tela E este é um QR Code Diferente daquele primeiro Que eu falei Lá é para você Ter as informações Este que aparece agora No rodapé do seu televisor É o QR Code do Pix E para utilizá-lo Você precisa abrir O aplicativo do seu banco Clicar na palavra Pix E em seguida Você clica em Pagar por QR Code E automaticamente Vai abrir a câmera Do seu celular E daí você aponta Para este QR Code Que você está vendo Aqui na sua tela Digita o valor Clique em confirmar E pronto A sua doação Já foi enviada Caso ainda Dentro da modalidade Do Pix Você queira fazer A sua doação Mas precise Da chave Do nosso Pix Que também É o nosso CNPJ Já pode deixar Anotado aí Caso você também Precise Chave do Pix Que também é o CNPJ É 30902-803 Barra 0001-00 30902-803 Barra 0001-00 E a nossa oração É para que Deus abençoe E prospere A todos os patrocinadores Dessa linda obra Bom Agora vamos juntos Acompanhar A um lindo musical A gente sabe que Deus Ele habita no meio Dos louvores Então coração preparado Vamos juntos Louvar ao Senhor Juntos Estou caminhando Pra chegar mais perto Mas entre mim A promessa Um deserto E eu Não vou parar De avançar E a cada passo Aumenta o cansaço Olho pro horizonte De um lado Outro lado A promessa Que estou a esperar E o Deus Que me trouxe até aqui Me fará prosseguir Eu vou chegar lá A palavra que me Manteve em pé Ali cerçou Minha fé Eu vou chegar lá Eu vou avançando E não penso em parar O choro dura só Até o sol raia Eu vou chegar lá Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou chegar lá E o Deus Que me trouxe até aqui Me fará prosseguir Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá E eu avançando Não penso em parar O choro dura só Até o sol raia Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá Você pode levantar suas mãos para os céus E dizer assim comigo Eu vou até o fim Porque eu sei Que o melhor de Deus Está sobre a minha vida Erga sua voz Declare pra ele Isso eu vou avançando E não penso em parar Eu vou avançando E não penso em parar O choro dura só Até o sol raia Eu vou chegar lá Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou chegar lá Venham a mim Todos os que estão cansados E sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Estava com andador quanto tempo? Ah, já tem mais de um ano Que eu estou andando com ele Por quê? Porque ele me deu a informação na coluna Leu o merite E aí ele deu a informação E travou Travou mesmo? Agora só não andava sem ele? Não Então vai no corredor agora Que livre aqui Vai aqui no corredor Que hoje chegou o seu dia de só ser abençoada Vai andando Olha aí pessoal Nem em casa ela estava andando assim Olha que bonito Volta pra cá irmã agora Ainda tem que fortalecer mais Mas todo dia O andador vai ficar aposentado aqui uns dias Também te convidamos para participar do nosso próximo encontro especial No dia primeiro de maio O missionário estará em Curitiba Para uma reunião às oito horas no Espaço Torres Sede social do Paraná Clube Localizada na Avenida Presidente Kennedy Dois mil trezentos e setenta e sete Bairro Guaíra Acompanhe todos os nossos encontros E muito mais pelas redes sociais do missionário Pela rede Nossa Rádio Ou pela RIT TV Há mais de vinte anos Fazendo a diferença Que o Deus da esperança Os encha de toda alegria e paz Por sua confiança nele Para que vocês transbordem de esperança Pelo poder do Espírito Santo Já temos que louvar a Deus por tudo que ele faz Por como é que ele se manifesta de uma maneira especial Pessoal, vamos fazer o seguinte Olha, daqui a pouco tem mais orações aqui Eu tenho muitos testemunhos aqui Que eu tenho que ouvir um pouco Aí o Efraim, quantos? Pastor, já são dezenove testemunhos agora Por favor Olha, pastor, quem começa contando pra nós É a Perpétua Pereira Ela disse que o seu vizinho tinha depressão E foi liberta após oração A Juliana Silva, lá do Rio de Janeiro A sua neta estava com pneumonia A Leda Passos, de Minas Gerais Ela conta que estava com dor no estômago, na bexiga O José Santos, aqui de São Paulo Estava com dor na garganta Francisca Silva, também de São Paulo Estava com dores nos joelhos Devido a uma artrose A dor desapareceu após oração A Rosalda Costa, ela conta de São Paulo Que estava com depressão há quatro meses O Edson Silva, lá do Maranhão Contou que estava com uma perturbação mental E foi liberto A Jusceli Camargo, aqui de São Paulo Estava com mal-estar Claudemir Honório Ele conta que estava com dor no joelho O Daniel Correa, de São Paulo Estava com dor no estômago Pelo call center, ligou a Paula Soares Aqui de São Paulo Estava com uma dor na perna Após tomar água consagrada O mal desapareceu A Ruth Magalhões, lá do Rio de Janeiro A sua neta, estava com problemas respiratórios A Daniela Ibizerra, de São Paulo Conta que estava com dores nas pernas O Paulo Pereira, lá de Pernambuco Estava com dores nos rins Quem conta é a Maria Gama, do Rio de Janeiro Que estava com dor de cabeça muito forte A Delma Maria, ela é de Manaus Ela contou que estava com dor de dente Pelo call center, ligou o José Ribeiro, do Paraná E contou que estava com as vias Perdão, estava com o nariz entupido, pastor Quem conta também é a Maria Borges, de Goiás Há dez dias, estava com dificuldade para escutar E após oração, pastor Ela passou um pouco d'água consagrada também nos ouvidos E o mal desapareceu Já está ouvindo normalmente Finalizo com a Cristiane Ângela, de Minas Gerais Contou que estava com uma dor na perna direita E após oração foi curada Muita gente, daqui a pouco tem mais testemunhos Vamos lá, pessoal Vamos falar agora com o pastor Com o Alexandre Jaqueto, do Jornal das 22 Daqui a pouco tem o Jornal das 22 Alexandre Jaqueto, boa noite Boa noite, pastor Jaime Pessoas prejudicadas pelos planos econômicos Nas décadas de 80 e 90 Já recuperaram mais de 4 bilhões e meio de reais Mas ainda tem muito dinheiro preso O que pode ser negociado através do acordo dos planos econômicos E receber o dinheiro em até 15 dias Os funcionários de pelo menos 48 universidades federais E 70 institutos entraram em greve para pedir reajustes salariais O governo de Israel solicitou a 32 países Que apliquem sanções ao Irã Antes que seja tarde demais O Ministério Público de São Paulo Fez uma operação contra fraudes De mais de 200 milhões de reais Em licitações públicas O IBGE começou a vender Hoje em sua loja virtual O Mapa Mundi Que traçou Colocando o Brasil como o centro do mundo É um estudo de uma universidade da Inglaterra Apontou oito hábitos Que as pessoas devem ter para serem felizes Além de ser bondoso e otimista Pastor Jaime A recomendação é não esquecer de fazer exercícios E também descansar Muito obrigado Daqui a pouco é, tem que descansar Vamos lá pessoal, não para não Amanhã tem mais Amanhã vai ter seis cultos aqui De poder, de muitas maravilhas Nós estamos vendo aqui a importância De você ser um servo de Deus O Eliseu estava cercado pelo exército Do Rio da Cima Ele não temeu Porque ele tinha uma convicção De que Deus estava com ele Essa convicção que você tem que ter Eliseu tinha uma convicção Deus, o exército Porque se o inimigo mandou um exército É porque Deus também tinha um exército com ele Então ele não temeu Mas o que chamou a atenção Foi que quando ele disse Senhor, fere essa gente de cegueira A Bíblia registra que Deus feriu a de cegueira Conforme a palavra do Eliseu Quer dizer, conforme falou o homem de Deus É isso Ele confirma a palavra do seu servo Isaías 44, 26 Esse é o segredo para vencer Vamos lá Flávia, quantos? Eu tenho 20 testemunhos Por favor Eu começo com a Adalgisa Duarte De Minas Gerais Ela estava com embaçamento Nas vistas e foi curada A Nadir Pereira de São Paulo Estava com dor abdominal A Célia Silva de Minas Gerais Estava com coceira na mão O Samuel Santos de São Paulo Ele conta que estava com um caroço Na mão direita que sumiu Após tomar da água consagrada Maurício Duarte Estava com dor nas articulações O Cícero Lima de São Paulo Estava com entupimento Nas veias das pernas O César Botelho do Rio de Janeiro Estava com um caroço Do tamanho de um feijão No dedo da mão E de repente desapareceu Após a oração A Celeste Lima Estava com pressão alta Miriam Góes de São Paulo Estava com dor de cabeça A Eunice Lelis Ela conta que foi liberta De confusão mental A Sônia Teixeira da Bahia Estava com formigamento nas mãos A Maria Moura de São Paulo Estava com febre alta E dores no corpo O Nilson Pacheco de São Paulo Ele conta que Estava com uma úlcera Na perna E desapareceu A Maria Jusceli Batista Estava com muita dor de cabeça A Magaliana de Carvalho Estava com dor nos joelhos E foi curada A Edna Pereira do Pará Estava com tontura E náuseas Após participar da oração Ela foi curada A Miriam Barbosa Estava com confusão mental A Maria Inês De Ribeirão do Pinhal Havia dois meses Que sua nora Estava com uma bactéria Na perna Após tomar da água consagrada Ela recebeu a cura A Laercoce de São Paulo Estava com dor de dente E inchaço na gengiva E eu finalizo Com a Roseli Santos De Cuiabá Estava com dor no joelho E após participar Da oração da fé Ela foi curada Vamos fazer uma oração agora? Vamos lá? Porque olha Ele confirma A palavra do seu sexo Eu estou servindo a Deus Ele vai nos honrar agora Meu Deus Quantas pessoas estão precisando Desse momento É uma dor que veio É uma dor de cabeça É um mal estar É uma palpitação forte É uma aceleração no coração É a noite Deus é um terror noturno Mas quando chega a noite Chega a perturbação Pensamentos horríveis Pensamentos diabólicos Vem Alcance quem está sendo vítima De uma feitiçaria Alcance a pessoa da fotografia Do documento Da peça de roupa Pessoa que está com um diagnóstico De uma doença terrível Quem está com um problema De sangramento Que eu orei hoje Hemorragia digestiva Meu Deus Sangramento de hemorroide Sangramento Senhor de um mioma Deus um homem Que está com um sangramento nasal Venha sobre essa pessoa Agora que está com uma dor Forte no joelho Uma dor na perna O Senhor dos senhores Envolva cada pessoa agora E a pessoa da fotografia Do documento Da peça de roupa Una a minha fé Com a fé deles Levanta a minha voz E digo Satanás Eu quebro o teu poder Eu quebro o teu domínio Eu digo Pega a sua dor Pega a sua doença Pega a sua enfermidade Pega o seu mal E saia agora Em nome de Jesus Cristo Saia agora Da vida dessa criança Que está hospitalizada Que está escarrando sangue Eu ordeno Cesse agora Essa maldição Toda obra contrária O inchaço Que está no coração O problema no fígado Hepático O mal do pâncreas Seja amarrado Em nome de Jesus Nós quebramos Esse domínio das trevas Quebramos o domínio Do inferno E abençoamos a água Senhor Coloque uma unção De fogo e de poder Na água Para que todos Que participarem Sejam abençoados Em nome de Jesus Amém Beba e dê para alguém beber Glória a Deus Levante a cabeça Amigo É hora de você se levantar Fazer aquele exercício de fé Creia Ô pastor Já me senti Isso é um peso De cima de mim Messe sua perna Que estava com dor no joelho Sentiu que o mal saiu Você não tem que pagar a benção Você tem que publicar 11-21-26-5893 11-21-26-5894 93 você fala 94 você digita É o zap de oração Para o escritório 3181-9022 3352-5880 Para o Rio de Janeiro O zap 21-9-9077-34-68 Nas redes sociais Não Para o escritório primeiro 21-21-41-35-10 24-48-16-10 Agora sim Nas redes sociais Jaime Com Y De Amorim Facebook Instagram Youtube No Youtube Não esqueça de fazer uma inscrição Tá bom Vamos agora Pessoal ver Um momento A Edna Simone Ela sofria com problemas Na coluna De muito nova Com o tempo O problema foi se agravando As dores piorando E o tratamento Não fazia efeito Foi curada Numa reunião Com um missionário Em Santa Catarina Fãs em Santa Catarina Estamos com um pastor novo Agora em Florianópolis É o pastor Israel O nosso líder Em Caxias do Sul Agora é o pastor Israel Que está aí É o gaúcho Que está aí Em Santa Catarina Abençoando o povo De uma maneira Muito especial Na A Sirpreste Paiva A nossa sede Em Florianópolis Está lá o pastor Israel Que amanhã Tem grandes reuniões Pela Sagrada Família Vamos lá pessoal Ouvir o testemunho Da Edna Simone O meu problema na coluna Na verdade Começou desde quando Era novinha Dores Simples Mas eu tive A oportunidade De ter um plano E eu fui atrás Disso agora Em 2020 Fiz uma bateria De exame Bastante ressonância E conforme Eu fui fazendo Os exames O médico detectou Que só foi piorando A situação Foi desde a lombar Até a cervical O problema N de disco Problema degenerativo Gasto E osteoporose A dor era Intensa Dezenas de fisioterapia Não adiantou de nada Daí ela fez um tratamento Com medicamento Tomava alguns medicamentos Bem fortes Para a coluna Para a dor Mas também não adiantou Ela sempre reclamava De dor na coluna Principalmente Durante Quando ela fosse Fazer algum serviço Na casa Ela sempre reclamava Lava a louça Ficar muito tempo Na posição da pia Passar uma vassoura Na casa Tirar pozinho Essa tarefa básica Do dia a dia Tomava um remédio Deitava Já não conseguia Se mover mais Parecia que já tinha Um nó ali Terrível Até o médico Me deu ali Um laudo Tudo certinho Para mim entrar no INSS Para mim Me afastar do trabalho A gente chegou A fazer um tratamento De seis meses Mas não adiantou Só piorou A situação só piorou Aí foi quando o doutor Marcou a cirurgia Daí ele marcou Agendou Mas não deu certo O plano não aceitou E a gente depois Foi até atrás De um advogado Tentar marcar o plano Vamos ver Como é que vai ficar A tua cirurgia Depois de 40 dias Tu está liberada Falei Tá bom Só que o plano Não autorizou A cirurgia E naquele momento Dali então Eu não entendi o porquê Durante três anos Edna sofreu Com as dores E dificuldades Para se locomover Mas em julho De 2023 Ficou sabendo Da ida Do missionário R.R. Soares Ao estado De Santa Catarina Fui para Floripa Então o missionário Esteve aqui agora Eu fiquei em pé O culto todo A gente participou De duas reuniões lá Na parte da manhã E na parte da tarde Chegou no final do culto Eu não andava quase Eu mancava o tempo todo Viemos para casa E o meu marido Olhou para mim E disse assim Tu está com dor Mas como assim Tu foi na reunião E tu não deixou a dor lá Era para ter ficado lá E eu caí em mim Eu falei Verdade Por que eu não fui na frente Na hora da oração Porque eu não fui Aí eu pensei Então amanhã Porque no outro dia Era para Criciúma Eu falei Amanhã eu não vou falhar Eu fui Eu falei É agora Aproveitar a minha vez Porque tem que aproveitar Não pode deixar A chance passar Aí cheguei lá na frente Ele fez a oração Tudo certinho Determinei Tomei posse da minha cura E ali eu senti um gelo Subindo assim De baixo para cima Um gelo Você foi o que amiga? Eu estava com um problema Degenerativo na minha coluna Ela me afetava Desde a nuca Até a planta dos meus pés Ontem estive em Florianópolis No final Eu andava com a ponta dos pés Eu não conseguia Botar o calcanhar no chão De tanto que doía Parecia que tinha uma faca ali E hoje? Agora Passou Então manda que eu quero ver Aí pessoal Aí já pode até correr Doença degenerativa na coluna Jesus cura pessoal Vem correndo agora Vem correndo Aí pessoal Virou atleta De ontem para hoje É Jesus Soreu maior Glória a Deus Depois dali Outra pessoa Mudou totalmente Está mais sorridente Está mais alegre Não reclama Daí até ela fez A sua limpeza em casa E eu entreguei Então quando eu entreguei Que eu vi mesmo Que realmente não ia sair a cirurgia Eu falei Então vai vir A cura por outro Por outro meio E vai ser divina E veio Graças a Deus Eu estou vivendo outra vida É outra história Agora é uma nova história Isso é Deus que opera O que não presta Operária Avenida principal Unidade 203 Número 61 Como errar E os horários E os horários Amanhã pastor Eu de militão Eu de militão Na bairro do limão Avenida nossa Como você estava Como é que você estava Como é que você estava andando Isso Como é que é seu nome Eunice Eunice de Jesus Faz assim Que nem o missionário Fala Pega aqui Pega assim Pega aqui Pega na ponta Isso Eunice de Jesus Anda aí Vai Anda Anda rápido Vai Vai Andando rápido Vai 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 Eunice Jesus Vai Eunice Meia volta Vou ver Eunice Volta Vem cá Dá a mão Pastor Gente Eu vou ajudar você Vem cá Vem andando Vem andando Vem andando Vem andando Vem andando Vem andando Melhorou? Glória a Deus Obrigado Jesus Bonito Mas teve muita coisa Que aconteceu lá Deixa eu falar Aqui da Márcia também A Márcia também Foi abençoada Mostra um da Márcia O médico diagnosticou Artrose no joelho esquerdo Porque anteriormente Eu tinha feito A cirurgia da artropassia Total do quadril Acho que de tanto forçar Para outra perna Prejudicou o joelho Eu só andava com a bengala Só em casa Quando andava segurando Assim sem ela Eu vi a senhora Vindo para frente ali Como é que a senhora chegou Estava andando Vai Sua que? Como é que é o seu nome? Márcia Márcia de Jesus Coloque aqui Coloque aqui Anda agora direito aí Vai andando Mais rápido Mais rápido Olha a Márcia de Jesus Vamos aí pessoal Glória a Deus Amigo Jesus é Deus É Deus Conosco É bonito né Nós vamos agora Ter a participação Do nosso missionário RSO Primeiro deixa eu ouvir Testemunhas aqui Efraim quantos? Pastor agora já são Onze testemunhas aqui Por favor Olha quem começa contando É a Ana Araújo Ela conta de Itacar Aqui em São Paulo Que ela estava um mês Com uma dor forte no ombro Pelo WhatsApp A Helda Aqui de São Paulo Ela contou que estava Com dores no corpo A Ana de Itapevi Contou que estava Com um mal estar Maria Cícera Ela conta que estava Com uma rinite atacada A Maria Lorenzo da Costa Ela contou pelo WhatsApp Que estava com um peso No corpo A Andréia Uziel Aqui de São Paulo Ela contou que estava Com um mal estar A Raíssa pelo WhatsApp Contou que estava Com uma dor forte de cabeça Que conta pra nós É Euvanildo de Jesus Ele conta que estava Com dores na coluna A Elza Menezes do Paraná Estava com tristeza na alma Rose Bandeira Ela conta que estava Se sentindo mal E que finaliza o pastor Com o Antônio Francisco O Antônio Francisco Que ele é daqui de São Paulo De Rio Grande da Serra Contou que fazia 54 anos Que sofria com uma dor Forte no ombro Devido a um deslocamento Pastor Hoje a dor desapareceu 54 anos Não é fácil não Uma vida toda né Ô Flávia e você? Pastor eu tenho 13 testemunhos Por favor Eu começo com a Maria das Dores Xavier de Pernambuco Ela estava com suspeita De câncer no intestino E após participar Da oração da fé Os resultados deram negativo A Natália pelo Youtube Ela conta que foi curada De zumbido no ouvido A Sônia Estava com dor no ombro Do braço esquerdo Após tomar da água consagrada A dor desapareceu A Lili Costa de São Paulo Estava com dor de cabeça A Ana de Araújo de Itacoa Estava há mais de um mês Com dor no ombro Após tomar da água consagrada A dor cessou Jusceli Bueno de Jacareí Estava com dores no ombro A Leia Leonel do Rio de Janeiro Conta sobre um livramento De seu filho Que bateu com a moto Mas não sofreu dano algum O Frank Souza do Ceará Estava com muita dor nos olhos A Francisca Araújo Ela conta que estava com surdez No ouvido esquerdo Após tomar da água consagrada Está ouvindo normalmente A Silvia de Itapemirim Estava com dor no braço A Miriam Miroca Estava com a visão embaçada E pressão alta A Ana Luíza do Rio de Janeiro Estava com dores no abdômen E eu finalizo com a Maria Que foi curada da coluna E do joelho Amigo Deus é Deus Fazendo coisas lindas Poderosíssimas No nosso meio Vai ter mais Mais e mais mesmo Vamos receber o nosso missionário R.R. Souza Com aquela participação especial Amigos, tudo bem? Estão fazendo a abertura No SOS Para a gente conversar um pouquinho Sobre a obra de Deus E nós estamos estudando Esse dia o Salmo 106 E hoje o versículo é o 39 Você sabe que o Israel Não obedeceu a Deus Não pôs o povo Que estava em Canaã Para fora Como Deus mandou E depois eles foram Por laços para ele Veja o versículo 39 Do Salmo 106 Assim se contaminaram Com as suas obras Se você fica observando Esse pessoal louco Que fala que Menino pode ser menina Menina pode ser menino Você vai corromper Com as obras dele Como algumas mães fizeram Não, meu filho Nasceu menino Eu quero ele Uma menina Que maldade Fazendo com a criança E as autoridades Viam tomar posição Porque o estatuto Da criança Fala bastante Sobre isso Mas tem gente Que aí fecha Até os olhos E a gente não sabe O que mais fazer A não ser Apelar para o Senhor Deus E com amor Tratar as pessoas Para que elas Possam cair em si Do erro Que elas estão tomando Isso não é de hoje Isso não é de hoje não Do passado Já aconteceram Em várias gerações Coisas parecidas Então eles se contaminaram Com as suas obras E se corromperam com os seus feitos Só de observar A coisa passa Se assimila aquilo Daqui a um pouquinho As virtudes que você tanto prezava Deixam de existir para você Vamos fazer uma oração agora Pega a água Que você quer que eu abençoe A peça de roupa E vou abençoar você também Pai Entramos em tua presença E eu tenho o prazer agora De apresentar Todo copo Garrafa D'água Litro Balde Que for que a pessoa Trouxe Para apresentar a ti E Deus Eu vou usar A autoridade Agora do Senhor Para mandar Todo mal Embora dessas pessoas Então eu peço Unja essa água Essa peça de roupa E eu digo a você Espírito da doença Da enfermidade Saia dessa pessoa Vá embora Não fique Você está proibido De tocar nessa pessoa Eu exijo a sua saída Agora Em nome do Senhor Jesus Você vai embora Com todo o seu mal Em nome de Jesus Pai Muito obrigado E amém Vamos falar agora Da manutenção Dos nossos programas Hoje Já é 16 Do mês de abril Ainda tem mais Dois dias Quem tem grandes pagamentos Mas se você Ainda não nos ajudou Você pode hoje Ajudar Em nome de Cristo E como é que eu faço Missionário Você que é patrocinador Já sabe Mas quem não é Então eu vou falar Sobre esse QR Code Aqui Você vai pegar O seu celular Vai enquadrar O QR Code Para tirar uma foto dele Não tire Vai aparecer uma coisa Amarela Você bate em cima Dessa linha amarela Aí vai aparecer Para você Na tela Do seu celular Aí Vai toda a informação Para fazer A transferência bancária Ou para você Ajudar Para o cartão de crédito Ou para você Conseguir pegar A agência E a conta Do banco Que você quer Deposição Você quer o Banco do Brasil Você quer o Bradesco Você quer o Itaú O Santander Ou a Caixa Econômica Aí você vai Anotar A agência E conta Direitinho E pode fazer O seu depósito Lotérica Você vai em qualquer um Me diga para o Caixa Quero fazer um depósito Doação Para o Show da Fé Para o SOS da Fé Fala para a Igreja Internacional Da Graça de Deus E fala o convênio Que é 30, 91, 20, 65 Repetindo 30, 91, 20, 65 E só isso aí É o bastante Ou então faz um Pix O Pix apareceu agora Aí Você pode fazer Porque É o mais rápido sistema Que tem Aí da sua casa Você faz agora E você que está fazendo Esse Pix Peça atenção Eu vou colocar agora As missões E em seguida Eu volto Para dar um abraço Em você Maestro Vamos às missões Na região que hoje Compreende o Paquistão Floresceram algumas Das civilizações Mais antigas Do mundo Abrigando quase 300 dialetos E influências De centenas De culturas Como um tapete Entrelaçado Com fios antigos E novos Nesse Amaranhado De histórias Que formam O Paquistão Surge um novo caminho O evangelho Da salvação Que tem ganhado Cada vez mais espaço No país Costurando uma nova história Para esta nação Olá missionário Meu nome é Sarah Moro no Paquistão Recentemente Minha família Presenciou Mais uma das maravilhas De Deus Operada na vida Da minha mãe Ela contraiu O vírus da dengue O que a deixou Muito fraca Sem conseguir Mexer o corpo Ou sequer ficar em pé Ela ficou internada 20 dias O que deixou Toda a família Muito aflita Eu acompanho O show da fé Através do Facebook E ali Pedi oração Pela vida dela E foi então Que Minha mãe Recebeu a vitória Agora Ela pode andar E comer Normalmente Por isso Agradeço Ao Senhor E a sua equipe Por orarem por ela Obrigada Senhor Jesus Pelas suas obras Os missionários Dedicam suas vidas Para que países Como esse Sejam alcançados Pela graça De Deus E é através Do seu patrocínio Que a Igreja da Graça Torna isso possível Me tornei patrocinadora Em um tempo difícil Quando eu estava Precisando de uma casa E foi quando Deus Me deu a casa Que eu pedi a ele E porque o patrocinador É uma benção Na vida da gente Porque ele não só Abençoa a nossa vida Só a vida da minha família E de outras pessoas Mundo afora Alegrem-se patrocinadores Vocês são fundamentais Para que a obra de Deus Seja feita E vidas sejam restauradas Vamos falar agora Não tirem Não tire Vai aparecer uma coisa Amarela Você bate em cima Dessa linha amarela Aí vai aparecer Para você Na tela do seu celular Vai toda a informação Para fazer a transferência Bancária Ou para você Ajudar para o cartão De crédito Ou para você Para você conseguir Pegar a agência E a conta Do banco Que você quer Deposição Você quer o Banco do Brasil Você quer o Bradesco Você quer o Itaú O Santander Ou a Caixa Econômica Aí você vai Anotar Agência e conta Direitinho E pode fazer O seu depósito Lotérica Você vai em qualquer um Me diga para o Caixa Quero fazer um depósito Doação Para o Show da Fé Para o SOS da Fé Fala para a Igreja Internacional Da Graça de Deus E fala o convênio Que é 3091-2065 Repetindo 3091-2065 E só isso aí É o bastante Ou então faz um Pix O Pix apareceu agora Aí você pode fazer Porque é o mais rápido Sistema que tem Aí da sua casa Você faz agora Olha o meu abraço De hoje Ele vem aqui No Evangelho de João De Lucas Melhor dizendo Capítulo 4 Versículo 18 Que diz assim O Espírito do Senhor É sobre mim Pois que me ungiu Para evangelizar os pobres Enviou-me a curar Os quebrantados do coração A pregoar liberdade Aos cativos E a dar vista aos cegos Por em liberdade Oprimida E anunciou O anaceitável Do Senhor Vamos entender Esse versículo duplo Aqui que é o 18-19 De Lucas 4 Jesus era Deus O Espírito Santo Estava sobre ele Mas tinha um propósito Para ungir Eu não sou Deus Nem você Nós somos seres humanos Mas se ele vier sobre nós Vem com um propósito Vem com um propósito Para nos ungir Para uma missão especial Tá bom Você entendeu Então vamos voltar agora Ao nosso SOS Muito boa noite Missionário R.R. Soares E uma ótima noite A todos os amigos Que acompanham A mais um SOS da fé Programação essa Que fala da palavra de Deus Leva o evangelho A boa notícia Aí dentro da sua casa E tenho certeza Afinal Quando entramos em contato Com o evangelho Há uma transformação E nós sabemos Que a palavra Colocada ali em ação A fé colocada em ação Isso transforma vidas E tem pessoas Que já tem bênçãos Para contar Testemunhos De vidas transformadas E se você também É uma dessas pessoas Fique à vontade Para contar o seu testemunho Aqui no SOS da fé Eu vou passar agora Para você Os meios Pelos quais Você pode enviar O seu testemunho Até a nossa produção Calcenter do Rio de Janeiro O 0 prestadora 21 2141 3510 Ou também 2448 1610 Já o Calcenter de São Paulo É o 0 prestadora 11 31 81 9022 Ou também 335258 80 Você também pode fazer uso Do nosso WhatsApp Ou do Telegram É o mesmo número Para os dois aplicativos E através desses meios Você consegue enviar O seu testemunho Para a gente Através de uma De uma mensagem de texto E é de forma Totalmente gratuita Pode deixar salvo Nos seus contatos Inclusive 21 9 90 77 34 68 Se Cristo te abençoou Não deixe de compartilhar De contar Essas lindas bênçãos Bom, agora vamos juntos Acompanhar um testemunho Só que agora É o testemunho Da nossa TV Alguém lá de casa Colocou e já tem bênçãos Para contar também De vidas transformadas Vamos conferir Eu tenho a nossa TV Mais de 6 anos É muito bom Vale a pena Eu aconselho As pessoas Colocar na sua casa Meu esposo também Ele assiste também Ele tinha um problema De audição Mais de 25 anos Ele foi curado Assistindo o culto Denticaz Ele só escutou Um zumbido no ouvido E saiu Nunca mais Teve problema no ouvido Aí a gente vai vendo ali E vai aprendendo Ah, não deu pra fazer isso Não deu pra fazer aquilo Uma pessoa que é de Deus Não faz Aí a gente procura Cada vez mais aprender Viu só que bênção Que testemunho mais lindo E o próximo Pode ser o seu Você pode ligar Para a nossa central De atendimento Que é o 0800 201 4000 E você terá Todas as informações De que você precisa 0800 201 4000 É o número Da central De atendimento Da nossa TV E agora Eu quero falar Com você Nosso amigo Patrocinador Ou você que hoje Deseja se tornar Um patrocinador Aliás É mais do que um desejo É o próprio Deus Te chamando Para também ser Um patrocinador Dessa obra Que leva o evangelho Para as nações Leva a boa notícia Para as nações Você está vendo Um QR Code Aqui na sua tela E ao apontar A câmera Do seu celular Para ela Vai aparecer Um link Que te encaminha Para uma página Onde você Já terá Todas as informações Dos bancos Das agências E também das contas Onde a Igreja da Graça Tem convênio Mas caso você Prefira anotar Não tem problema Nenhum Eu passo agora Essas informações Para você No Banco do Bradesco A nossa agência É a 3378-2 E a conta corrente É a 29315-6 No Banco Itaú Nossa agência É a 0406 E a conta corrente 42717-9 No Banco do Brasil A nossa agência É a 0472-3 E a conta corrente É a 62120-0 Se você tem conta No Banco Santander A nossa agência É a 3795 E a conta corrente É a 1300021-5 Caso você também deseje Fazer a sua doação Através das lotéricas Eu passo agora O código para você E esse código Na hora No momento Você precisa apresentar Para a pessoa Que irá fazer A pessoa que está ali No caixa Te atendendo E esse código É o seguinte 3091-2065 3091-2065 Se você também Quer fazer a sua doação Através do Pix E é muito simples Você está vendo Um QR Code Aqui na sua tela E este é um QR Code Diferente daquele primeiro Que eu falei Lá é para você ter as informações Este que aparece agora No rodapé do seu televisor É o QR Code Do Pix E para utilizá-lo Você precisa abrir O aplicativo do seu banco Clicar na palavra Pix E em seguida Você clica em Pagar por QR Code E automaticamente Vai abrir a câmera Do seu celular E daí você aponta Para este QR Code Que você está vendo Aqui na sua tela Digita o valor Clique em confirmar E pronto A sua doação Já foi enviada Caso ainda Dentro da modalidade Do Pix Você queira fazer A sua doação Mas precise Da chave Do nosso Pix Que também É o nosso CNPJ Já pode deixar Anotado aí Caso você também Precise Chave do Pix Que também é o CNPJ É 30902803 Barra 0001-00 30902803 Barra 0001-00 E a nossa oração É para que Deus abençoe E prospere A todos os patrocinadores Dessa linda obra Bom Agora vamos juntos Acompanhar A um lindo musical A gente sabe que Deus Ele habita no meio Dos louvores Então coração preparado Vamos juntos Louvar ao Senhor juntos Estou caminhando Pra chegar mais perto Mas entre mim A promessa Um deserto E eu Não vou parar De avançar E a cada passo Aumenta o cansaço Olho pro horizonte Lá do outro lado A promessa Que estou a esperar E o Deus que me trouxe Até aqui Me fará prosseguir Eu vou chegar lá A palavra A palavra que me Manteve em pé Alicerçou Minha fé Eu vou chegar lá Eu vou adorar Eu vou avançando E não Penso em parar O choro dura só Até o sol Raiar Eu vou chegar lá Eu já caminhei Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá E o Deus que me Trouxe até aqui Me fará prosseguir Eu vou chegar lá A palavra A palavra que me Manteve em pé Aqui Ali cessou Minha fé Eu vou chegar lá E eu avançando Não Penso em parar O choro dura só Até o sol Raiar Eu vou chegar lá Eu já caminhei Bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá Eu vou Você pode levantar Suas mãos para os céus E dizer assim comigo Eu vou Até o fim Porque eu sei Que o melhor de Deus Está sobre a minha vida Erra sua voz Declare pra ele Se eu vou avançando E não penso em parar Eu vou avançando Eu vou avançando E não penso em parar O choro dura só Até o sol Raiar Eu vou chegar lá Eu já caminhei Bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou chegar lá Eu vou avançando E não penso em parar O choro dura só Até o sol raiar Eu vou Eu vou Eu vou Eu já caminhei Bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou Chegar lá Venham a mim Todos os que estão Cansados E sobrecarregados E eu darei descanso A vocês Estava com Andador Quanto tempo Ah já tem mais de De um ano Que eu estou andando Com ele Por que? Porque ele me deu Uma informação na coluna Aham Deu o Merite Aham E Aí ele deu Uma informação E travou Travou mesmo Agora Só não andava sem ele Não Então vai no corredor Agora aqui Livre aqui Vai aqui no corredor Que hoje chegou O seu dia de só ser abençoada Vai andando Aí pessoal Nem em casa Ela estava andando assim Olha que bonito Volta pra cá Irmã Agora Ainda tem que fortalecer Mais uma situação Do dia O andador Vai ficar aposentado Daqui uns dias Também te convidamos Para participar Do nosso próximo Encontro especial No dia 1º de maio O missionário Estará em Curitiba Para uma reunião Às 8 horas No Espaço Torres Sede Social Do Paraná Clube Localizada na Avenida Presidente Kennedy 2.377 Bairro Guaíra Acompanhe todos Os nossos encontros E muito mais Pelas redes sociais Do missionário Pela rede Nossa Rádio Ou pela RIDE TV Há mais de 20 anos Fazendo a diferença Que o Deus da esperança Os encha de toda alegria E paz Por sua confiança nele Para que vocês Transbordem de esperança Pelo poder do Espírito Santo Nós louvamos a Deus E nós louvamos a Deus Cada momento Que está acontecendo No programa Daqui a pouco Tem mais oração final Só lembrando Que hoje foi falado aqui Aí vem de Deus Confirmar a palavra Do seu servo Dois azeites Aqui o pastor Jamil Vai estar na mesma fé Do dia 30 Então vamos colocar Pastor Jamil Vai ser um dia especial Dia 30 Exatamente Pastor Jamil Na mesma fé do senhor O senhor estabelecendo Aqui a benção Dos 35 anos E lá no Maranhão Da mesma forma Isso aí Senhor Deus Vem então ungir Esse azeite Colocando uma unção De fogo De poder Os pastores Meu Deus Trouxeram azeite Pastores aqui Do Maranhão Que estão presentes Conosco Eu hoje abençoei Do pastor Jonah Também de Rondônia E eu peço a tua benção Na unção Deus Em cada molécula Em cada partícula Que a benção Seja para transbordar Mesmo na vida do povo Na vida de todos Que participarem Desse azeite De unção De fogo De poder De maravilhas Em o nome de Jesus Amém Glória a Deus Vai ter vitórias Vamos falar das missões Vamos falar do Oriente Médio Olha como é bonito Testemunho do Oriente Médio A obra evangelística Que começou no Brasil Já alcança 191 nações E a mensagem da cruz Está se espalhando Cada vez mais Entre os povos Do Oriente Médio Que estão provando Da bondade De Deus Graça e paz Doutor Soares E irmãos do Brasil Não posso dizer O meu nome Pois sou de um país rígido Com quem professa Fé cristã Mas envio esta mensagem Em gratidão a Deus Ao doutor Soares E a todos Desse ministério Que tem me ajudado muito Há alguns meses Comecei a acompanhar A Igreja da Graça Pelas redes sociais E a assistir Ao show da fé Eu contatei A sua equipe E o pastor Começou a me ensinar O curso fé No mês passado Sua equipe Veio me visitar Em minha cidade E nesta ocasião Eu aceitei a Jesus Como meu senhor e salvador Infelizmente Não existe nenhuma igreja Na minha cidade Para que eu possa congregar Mas já estou me preparando Para abrir o meu lar Para que mais pessoas Conheçam a Cristo Estou muito feliz com Jesus E oro para que Deus Continue os abençoando Nessa missão Junto com os anjos Que festejam O arrependimento De um pecador Os patrocinadores Também se alegram Afinal Essa é a maior recompensa De quem aceita Ser um evangelista Das nações Através do patrocínio Chega A palavra de Deus Em outras nações Eu Quando eu assisto Um salto de alegria Eu dou glória Vale a pena ser patrocinador Porque É cumprir o chamado É uma recompensa Ser patrocinadora É levar o amor de Deus As outras pessoas Levar o evangelho Para aqueles que têm sede Da palavra de Deus De conhecer O Senhor Que a graça de Deus Continue sendo derramada Sobre as nações E todos vejam Que só há um Senhor Em Salvador E a Ele Toda honra E toda glória Glória a Deus Você que ajuda Receba o nosso Muito obrigado Não deixe de fazer A sua doação não Aí eu vou te passar Aqui a conta Aí está o QR Code Você pega o celular Abre no aplicativo Do banco Que você Da câmera do celular E aponta Para que Pegue as informações É muito importante Se ajudar Nós estamos naquele período Nós temos até Quinta-feira Despesas altas Depois tem Mas aí o final do mês Fica mais pesado ainda Então Deixa eu dar conta Do Bradesco Para o pessoal da rádio E o pessoal da TV Aproveita e tira a foto Bradesco Agência 3378-2 Conta 29315-6 Bradesco 3378-2 Conta 29315-6 Se o banco for diferente Você coloca o nome Da Igreja Internacional Da Graça de Deus Com o CNPJ 30902-803-0001-00 Pode fazer um Pix com o CNPJ Abre no aplicativo do banco Palavra Pix Chave Pix É o número do CNPJ Lotérica Qualquer lotérica do país Vá ao caixa e diga Doação Show da Fé Ainda que não te peça Um código de 3091-2065 Tá bom? Deixa eu te fazer Não estão precisando Um beijo Me dá aquele testemunho Da nossa TV Por favor Nossa TV Tem meu marido Que ele tem 83 anos Ele teve uma doença Sobre também câncer Estas coisas, né? Na próstata Aí passou muito mal Ficou internado Então eu senti Patrocinar o programa Na hora que o O R.S. Estava pedindo Para patrocinar Aí depois de que Agora tem que ter a TV Então em casa Ele pode estar assistindo Graças a Deus Em casa Ele foi curado Só com a água Ponhando em frente A televisão E tomando, né? Ele não sente mais nada Cada vez que ele vai Fazer os exames O doutor fala O doutor fala que está tudo bem Com eles Hoje ele está melhor Com a TV Ajudou melhorar Tudo na minha casa Ele gosta muito Da igreja Ele gosta do programa Se a gente não está Na igreja A gente tem que estar em casa Assistindo Graças a Deus A gente não tem mais problema A oração é muito importante Na vida da gente Entendeu? E a gente sem Deus Não é nada A igreja da sua casa Tem 11 pacotes Tem curso de 49 Isso aqui é menos de 1,70 por dia Mas tem todos os evangélicos Tá bom? E você deve ligar Tá aí o número 0800 201 4 mil Não tem que ligar Mas liga Você vai ligar Vai ligar Você vai gostar Daqui um dia tem novidade Nossa TV Até no celular Tá bom? Pastor Jonathan Lá da nossa Que é de Açailândia Boa noite Então amanhã Dia da família também Açailândia Boa noite Boa noite Pastor Jaime Com certeza Amanhã estamos ali Orando por todos Abençoando as famílias No nome do Senhor Jesus Toda pessoa quer uma transformação Quer ver ali O manto da salvação Se estendendo O poder de Deus agindo Deve ir em uma Das nossas reuniões lá 9 da manhã 3 da tarde também Às 19 horas Na Avenida Castelo Branco 1071 No centro Da cidade de Açailândia Pastor Jaime Obrigado Pastor Igor O senhor vai sair O outro vai sentar lá O outro pastor Deixa eu anunciar Que aqui em São Paulo Amanhã é o grande Dia da família também 6, 9, meio-dia 2, 5 e 7, meia da noite Chegou outro amigo aqui Você é de? De onde você está? Operária Cidade operária É o pastor Lucas Pastor Lucas Boa noite Amanhã também é dia da família Sim senhor pastor Jaime Boa noite Boa noite Brasil Estamos ali na IG Da cidade operária Para abençoar todas as pessoas Jogando fora no lixo Todo mal Então você Quer ver a libertação completa Da tua casa Esteja conosco 9, 15 Às 19 horas Avenida principal Da cidade operária Aguardamos por você Obrigado pastor Eu vou chamar já O pastor Pedro Que é Pedro Gabriel Do Coab Lá em São Luís Que tem reuniões especiais Também amanhã É isso pastor Pedro É o dia da família Lá amanhã Boa noite Boa noite pastor Jaime É isso mesmo Quarta-feira da Sagrada Família Na igreja da Coab Às 9 da manhã Às 3 da tarde Às 7 horas da noite Na avenida Jerônimo de Albuquerque Número 40 Ali na Coab Jogando fora no lixo Todo mal Em nome de Jesus Obrigado pastor E o pastor Fernando Chega aí pastor Fernando Para falar para nós De Curitiba Volta Voltei pastor Jaime Amigos do SOS da Fé Mais um testemunho de cura Pelas intercessões Agora foi a Marli Carneiro Que nos escreveu Ela contou que o esposo Estava com os índios comprometido Doenças renais são gravíssimas E bom Ele precisaria fazer a famosa hemodiálise Mas pelas orações O esposo da Marli foi curado Por último agora ele fez novos Exame já não tem mais nada Os índios funcionando Perfeitamente É o poder de Deus se manifestando Com cura Com libertação E principalmente claro Com a salvação Amanhã quarta-feira Faço esse convite A toda Curitiba e região metropolitana Para estarem comigo Na rua José Loureiro 603 No centro 9, 12, 14, 17, 19 e 30 Quarta-feira É o dia que nós nos consagramos Pela família Estendo meu convite E creio vai ser um dia especial Aqui na graça de Deus Um abraço Pastor Jaime Amigos do SOS da fé Obrigado pastor Vai ser bonito Tenho certeza disso O Alexandre Jaqueto Volta para dar aquele recado final Do Jornal das 22 horas Por favor Olá pastor Jaime A tecnologia provocou uma queda De 76% Na emissão de cartas E telegramas Nos últimos 10 anos No Brasil Em compensação O envio de encomendas feitas Principalmente em compras Via internet Disparou O VLT O VLT ou veículo leve Sobre trilhos Do Rio de Janeiro Vai ter um vagão Só para mulheres Viajarem Principalmente Nos horários De pico A Secretaria Nacional de Trânsito Vai notificar Quase 3 milhões E meio De motoristas Que ainda Não fizeram Exame toxicológico Um incêndio Destruiu o prédio Da antiga Bolsa de Valores De Copenhague Na Dinamarca Que abrigava Quadros E peças históricas E passava Por reformas A tocha olímpica Foi acesa Na Grécia E começou O caminho A Paris Para abertura Dos Jogos Olímpicos Marcados Para começar No dia 27 De julho E mais Uma pesquisa Feita na Inglaterra Mostrou que é importante Dormir pelo menos 7 horas por dia As imagens Captadas pela Inteligência artificial Mostraram Pele flácida Linhas finas E rugas Em quem não parou Um pouco mais Para descansar Pastor Jaime Obrigado E boa noite Vou tentar Vamos lá Rapidinho Só os nomes Pastor Maria Lúcia Iracema Souza Marisa Nascimento Geraldo Luiz Francisco Oliveira Elisângela Silva Carlos da Costa Pastor Luiz O Silvio Fagundes Geraldo Lopes E a Tatiane Ferreira E você Pastor Odete Maria Ana Luisa Dias Paulina Duarte Nelice Oliveira Lucimara Pereira Vanessa Santos Norma Elisabeth João Batista Geilde da Silva Maria José Shirley da Silva Ademar de Souza E Maria das Graças Pai Nós oramos o final do programa Agora colocando a bênção Sobre todos As pessoas estão Pela rádio, tv, internet Alcance Deus Noite abençoada Não tem perturbação Não tem insônia Não tem força do diabo Que segura essa pessoa Eu levanto a voz Digo o diabo Tia tomando a saúde Dessa pessoa Da noite dela Agora Em nome de Jesus Todo espanto noturno Toda seta maligna É amarrada agora Toda perturbação noturna É desfeita No nome de Jesus Pai Nós abençoamos o copo com água Encerrando o programa Com essa bênção Para que quarta-feira Mãe Todas as igrejas Dia da família Seja especial Está abençoada a água Com a bênção final do programa Em nome de Jesus Amém De uma noite Deus abençoe O teu amor Me alcançou Agora sou livre Agora sou livre O véu Te rasgou Hoje sou livre Hoje sou livre Hoje sou livre Estamos aqui Comunha-te os dois Queremos ver Tua glória Encher este lugar E venha aqui E toma o teu lugar E venha aqui E toma o teu lugar Vem aqui E toma o teu lugar E venha aqui E toma o teu lugar O teu amor Me alcançou Agora sou livre Agora sou livre Agora sou livre O véu se resgou Hoje sou livre Hoje sou livre O véu se resgou O véu se resgou Agora sou livre Agora sou livre Agora sou livre O véu se resgou Hoje sou livre Hoje sou livre Hoje sou livre E cumprindo o seu dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente De repente veio o som De um vento impetuoso E encheu toda a casa Com a glória de Deus Vem aqui E venha aqui E toma o teu lugar 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 É a presença de Deus, chegando aqui O teu amor me alcançou Agora sou livre, agora sou livre O céu se rasgou Hoje sou livre Hoje sou livre